Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar envoltine de frango. Eu adoro essa receita porque é uma forma fácil de fazer um frango especial. O frango recheado com provolone fica incrível e por fora a casquinha do parma fica fantástico. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de filé de frango, alho, presunto parma, vinho branco seco, sal, pimenta do reino, azeite, queijo provolone, cebola e manteiga. Eu vou começar temperando meu filé de frango com sal e pimenta do reino. E agora eu vou começar a rechear. Então eu vou pegar aqui uma fatia de presunto, vou dividir ela ao meio, vou colocar aqui em cima do meu frango e vou virar. Agora eu vou rechear com provolone e vou enrolar. Já enrolei todos os meus filés, então agora eu vou dourar eles na manteiga com azeite. Meu frango já deu uma dourada, então eu vou tirar eles. E agora eu vou dourar o alho e a cebola nessa manteiga que sobrou aqui na panela. Minha cebola e meu alho já estão douradinhos, então agora eu vou voltar meu frango aqui pra panela, vou deglaçar com vinho branco e aí vou tampar e vou deixar cozinhando aí por uns 15 minutos até ficar bem macio. Já secou o líquido e já tá pronto, é só servir e experimentar essa maravilha. Ficou sensacional esse frango, tá muito saboroso, o queijo derretendo no meio, cara, e esse presunto parma, matou. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!